Chama na pegada do vaqueiro, menino, o vaqueiro Maciel Alza ao vivo, gravando tudo ao vivo, Agora meu patrão é de cana, o vaqueiro vai apaixonar, rapaziada os quaredão, quaredão caça farra, carretinha furia, senta do Murilo, quaredão viridão, meu vaqueiro, os quaredão estourar de pavo sul, bora Murilo, asca. Maridão ostentação da novinha, maridão vagalo, maridão WS. Chama na pegada do vaqueiro. Dissério que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu, dissério que o melhor cavalo da pista é o meu. Ô merda que eu sou uma estrela no meio do povo, meu galheiro é muito e o meu carro é novo, vai lá não roubei nada, foi Deus que me deu. Chama na pegada do vaqueiro. Parabasa! O melhor vaqueiro do Brasil sou eu, Espero que o melhor cavalo da pista é o meu Comenda que eu sou uma estrela no meio do fogo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Vai lá no rovelhar, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro, que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira um mundo de mentira e não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo, que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem ferro Aonde tem um vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro, que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira um mundo de mentira e não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo, que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem ferro Aonde tem um vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Só pego o vaqueiro, sou ponta-vira Doido pro balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que pra mim eu morrer Meu irmão rola é o rodado Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Olha que fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo na pista é eu Comenda que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro, que ganha dinheiro, que cai na balada E vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Só pego o batido, sofro da virada Doido pro balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Vai descendo, vai trabalhando, vai representar Se eu vou aquele macial, aszão viu? Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 E aonde tem vaquejada Eu tô no Médio, sou vaqueiro Respeitado em todo lugar Que jeito tá na minha raiva Puxando meu paradão Eu e meu batisteirão E mais quatro mulherão Lá mandei alimentar meu alazão Lá mandei dar pão e bota lá no caminhão Temos coisa no mundo que eu gosto E a sua caneta é roubar o boi na fã É roubar a mulher na cama Bora vaqueiro galã O campeão das vaquejadas Vaqueiro galã O querido da mulher Vaqueiro galã Ela me chamou assim Fala que eu sou bem de cama e faço bem gostosinho Vaqueiro galã O campeão das vaquejadas Vaqueiro galã O querido da mulher Vaqueiro galã Ela me chama, não sei Fala que eu sou bem de cama e faço bem gostosinho E aonde tem vaqueiro galã E aonde tem vaquejada Eu tô no mesmo, sou raqueiro Respeitado em todo lugar que enchei Tô na minha raiva Puxando meu paradão Eu e meu batisteira E mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar banho e botar lá no caminhão Temos coisa no mundo que eu gosto e acho bacana É derrubar o pão na cama Derrubar a mulher na cama Vai descendo, vai descendo Bora vaqueiro galã O campeão da vaquejada Vaqueiro galã O querido da mulher Vaqueiro galã Ela me chamou assim Fala que eu sou bem de cama e faço bem gostosinho Vaqueiro galã O campeão da vaquejada Vaqueiro galã Grande da mulher na vaqueiro galã Ela me chamou assim Fala que eu sou bem de cama e faço bem gostosinho Vai descendo, vai descendo Bora ver o vaqueiro galã É R. Mix E o doutor não acabe com a vaguejada Pois eu sou raqueiro e peço por favor O doutor é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador E o doutor não acabe com a vaguejada Pois eu sou raqueiro e peço por favor O doutor é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador Aqui no meu sertão, nós não tem renda não A gente depende da chuva pra sobreviver E na seca que tá, como é que vai ficar? Se acabar a vaguejada o que não vai fazer E o doutor não acabe com a vaguejada Pois eu sou raqueiro e peço por favor O doutor é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador E o doutor não acabe com a vaguejada Pois eu sou raqueiro e peço por favor O doutor é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador Aqui no meu sertão, nós não tem renda não A gente depende da chuva pra sobreviver E na seca que tá, como é que vai ficar? Se acabar a vaguejada o que não vai fazer O doutor não acabe com a vaguejada Pois eu sou raqueiro e peço por favor O doutor é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador O doutor não acabe com a vaguejada Se o raqueiro é apaixonado O raqueiro também sabe falar de amor Vem, meu raqueiro é Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procuraram ler o passageiro Beijar umas quatro ou cinco poucas Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tem mexer Aí lembrou de mim, não tem mexer Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Caiu na minha coberta Sabe se é o tempo perfeito Que você quando espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai votar pra mim Ficou um pouco estranho Sabe se é o tempo perfeito Que você quando espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procuraram ler o passageiro Beijaram umas quatro ou cinco poucas Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tem mexer Aí lembrou de mim, não tem mexer Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Caiu na minha coberta Sabe se é o tempo perfeito Que você quando espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai votar pra mim Se for um pouco estranho Sabe se é o tempo perfeito Que você quando espera Eu era, eu era Meu raguinho É apaixonante Maltrata esse coração Eita, você já veio Apaixonado, menino Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Lá se o tempo passar Tento me despertar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É assim que eu besteiro A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Em você Você de lá e eu de cá Olhar Olhar no mesmo céu E distância cruel Lá se isso o tempo passar Tento me despertar Olhar se lutar Metade do meu coração Só quer te ver de novo Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É assim que eu besteiro A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É assim que eu besteiro A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E você E você E eu Eu minha É Você É Marcelo Alzão Wilson Pronto Eu 姐ado Eu 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 Vai travando, vai descendo, vai puxando, representando Fala tchau, agora o Celso, meu vaqueiro a fazer a rua de Deus e ela gol Ah, descreve o menino Bora ele cair, meu vaqueiro, velho Vamos vencer Eu amar essa mulher, já perdi minha cabeça Mas vou largar do seu pé, antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono, e pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela, o ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um, por qualquer preço Com ela lhe do amor E meus carinhos eu não mereço Mudaria tudo de mim A ter um pouquinho dela, cada um, cada um Mas se eu tivesse a chance E fazer amor com ela Mas ela vive a debocha do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Com ela eu tenho tudo Sem ela eu nada sou Mas se eu tivesse a debocha do meu amor Mas se eu tivesse a debocha do meu amor Então eu tivesse a debocha do meu amor O que eu ia descobrir Ela é mulher sem tomo, que pertença a qualquer homem Mas se veja alguém com ela, o ciúme me consome Ela vende o seu gol, a qualquer um por qualquer preço Com ela lhe tomo, e teus carinho eu não mereço Não daria tudo de mim, pra ter um pouquinho dela Ah, se eu tivesse a chance, de fazer amor com ela Mas ela vive até borrachar do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco, e não me dá maior valor Com ela eu tenho tudo, sem ela eu nada sou Mas ela vive até borrachar do meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco, e não me dá maior valor Com ela eu tenho tudo, sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela pra mim é tudo Aê, Raquelo Raquelo Se é macia, você é a pegada do Raquelo Vai descendo, vai trabalhando Deixa eu me descer Olha o saque A tia do paridão Eita, Raquelo Raquelo Eita, Raquelo Raquelo Eita, Raquelo Raquelo Mãe, bora da evento Bora, lingão Raquelo Raquelo Maurrinha, você vai sair com quem? Maurrinha, você vai sair com quem? Ela me diz que se é pra lá pé de cana e eu sou sal de missão Ela me diz que se é pra lá pé de cana e eu sou sal de missão Maurrinha, você é tudo o que eu quero Maurrinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me diz que se é pra lá pé de cana e eu sou sal de knot Amarela Malvinha não tem o nome rodo, vinheta de rá Malvinha não tem o nome rodo, vinheta de rá Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Malvinha, você é tudo o que eu quero Olha, novinha, você é tudo o que eu quero Olha, novinha, só gosta de camarão amarelo Olha, novinha, só gosta de camarão amarelo Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Aê, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Aê, novinha, novinha, não tem o nome rodo, vinheta de rá Malvinha não tem o nome rodo, vinheta de rá Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Malvinha, tem rã de vermelho, de fama de pegador Malvinha, tem rã de vermelho, de fama de pegador Olha, novinha, se eu te pego, vinheta do meu amor Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá Tô limpa o mundo, mulher Pampá nas cabeças, meu raqueiro, vai Olha, novinha, se o raqueiro lhe pega, né, pampá O meu casamento é dedicado, carinhoso e pia Mas já estou separado e o limite é o céu E aí só me ligando e dizendo roda pra casa Desculpa, olha não roda, escolhi a vaca e rato Quero pai, você só pega e nunca desaceita Minha vida de roqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico com o caminhão Com a chave da evoca, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, piquei com a casa de praia Eu vou ficar na base, pecado de namorado Pode ficar com a mansão que eu fico com o caminhão Com a chave da evoca, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, piquei com a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, pecado de namorado Pode ficar com a mansão, pode ficar com a evoca Com a casa de praia Eu só quero o meu alazão e a fazenda, piquei com a casa de praia Não me casei, fui dedicado, carinho se fia Mas já estou separado e o limite é o certo E aí só me ligando e dizendo volta pra casa Desculpa, olha não roda, escolhi a vaca e rato Quero pai, você só briga e nunca quis aceitar Minha vida de roqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico com o caminhão Com a chave da evoca, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, piquei com a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, pecado de namorado Pode ficar com a mansão que eu fico com o caminhão Com a chave da evoca, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, piquei com a casa de praia Eu vou ficar na fazenda, pecado de namorado Olha o início, rama na pegada do raqueiro Bora leve reto o meu raqueiro, ré de uma delada, bichinho do bar Rasga, menino Bora pelo chato Olha, você não vai trabalhando, vai puxando e representando É o raqueiro Marcel, ó, botando vasca a cabeça, menino É o raqueiro Marcel, tocando vaqueira Vasca! Alô, braço pra galera Santa Maria da Vitória, Bahia Alô, meu amigo Domingos Parece ser adorada Eu vou pra vaquejada Só pensa, abro a cancela Veio ela na estrada Isso é amor Um alhozão dentro do meu coração Raqueiro da doida Eu vou pra vaquejada Só pensa, abro a cancela Veio ela na estrada Isso é amor Um alhozão dentro do meu coração Raqueiro da doida Vai eu puxar Me vejo o céu E vejo o céu A noite é sangue Cantou o TV Menino ali na bala Meu coração Eu vou pra caramba Vou pra vaquejada Só pensa, abro a cancela Veio ela na estrada Isso é amor Um alhozão dentro do meu coração Raqueiro da doida Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Só pensa, abro a cancela Veio ela na estrada Isso é amor Um alhozão dentro do meu coração Raqueiro da doida Eu vou pra vaquejada E não derrubo o doido Eu tô sobrando Eu tô sobrando na banda Do meu cérebro Menino ali na bala Meu coração Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Só pensa, abro a cancela Veio ela na estrada Isso é amor Um alhozão dentro do meu coração Raqueiro da doida Eu vou pra vaquejada Eita, vaqueiro, velho Bora, lincão Vem trazer cachaça pro vaqueiro, rapaz Vamo descer, vamo trabalhar Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Bota o pandeiro Puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia feriado Volito de uísque Eu tô levando É de caixa Desce uma cajueira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o de manteve Reparei dona picha Hoje é a farra do raquete Volito de uísque Eu tô levando É de caixa Desce uma cajueira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o de manteve Reparei dona picha Hoje é a farra do vaqueiro Pega essa menina Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr O saboneiro Puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clara Eita porra Vai menino Vai trabalhando Vai nessa Vai no céu Só o Tiago Só o que ele manda lá Vem menino Vomito de uísque Eu tô levando É de caixa Desce uma cajueira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o de manteve Meu paredão da picha Hoje é a farra do raquete Vomito de uísque Eu tô levando É de caixa Desce uma cajueira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o de manteve Meu paredão da picha Hoje é a farra do raquete Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr E o saboneiro Puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clara Ai meu Deus Vai dar o seu vaqueiro É Marcelo A pegada O raquete Menino Vai trabalhando Vai dar o seu bala E ver tudo É Benício Calma nas cabeças Meu raquete Vamos na pegada Do raquete Quantas vezes você me ligou Chorando Chorando Me pedindo Pra voltar Mas eu soube este meio Seu amor Mandei você parar De me ligar E agora E agora E você não liga mais Eu tô sentindo saudade De quando você me atras E agora E você me esqueceu O jogo se reverteu E hoje eu tô sofrendo O culpado de tudo Sou eu Volta pra mim Sem você Tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu não vivo sem você Volta pra mim Sem você Tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu não vivo sem você E quantas vezes você me ligou Chorando Me pedindo Pra voltar Mas eu soube este meio Seu amor Mandei você parar De me ligar E agora E você não liga mais Eu tô sentindo saudade E quando você me atras E agora E você me esqueceu O jogo se reverteu E hoje eu tô sofrendo O culpado de tudo Sou eu Volta pra mim Sem você Tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu não vivo sem você Volta pra mim Sem você Tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu não vivo Eu não vivo sem você Afino o sax Para meu rocker Vai Puxa É bem Dizinho O meu patrão Leventus Para o rocker O Patrick Moral Cama Meu rocker Vai Apaixonado Vamos na pegada O meu rocker Se afastar pra aqui, que eu sei que vou sofrer Pra dar segundo do meu tempo longe de você Te conheço bem, que deve estar pior E acabando morrendo por dentro, pra que fica só Um precisa do outro, assim é o nosso amor Entre tapas e beijos, real de desejo, a gente se apegou Eu não tô me importando, porque os outros ao falar Me bateu a saudade, eu quero teu beijo, a gente vai voltar Pois o amor a gente briga, se chega e termina Pode ter saudade, a gente volta, não temos vergonha na cara não Depois do amor a gente briga, se chega e termina Pode ter saudade, a gente volta, não temos vergonha na cara não Eita coração vai sofrer Se afastar pra aqui, que eu sei que vou sofrer Cada segundo do meu tempo longe de você Te conheço bem, que deve estar pior Se acabando morrendo por dentro, pra que fica só Um precisa do outro, assim é o nosso amor Entre tapas e beijos, real de desejo, a gente se apegou Eu não tô me importando, porque os outros ao falar Te bateu a saudade, eu quero teu beijo, a gente vai voltar Depois do amor a gente briga, se chega e termina Pode ter saudade, a gente volta, não temos vergonha na cara não Depois do amor a gente briga, se chega e termina Pode ter saudade, a gente volta, não temos vergonha na cara não Pode ter saudade, a gente volta, não temos vergonha na cara não Eita coração vai sofrer Só leva o que é teu, não quer encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneiras a uns deve meu É que as pessoas acham que eu ponho errado Você ligou a você, ele que foi ocupado E você foi minha maior recepção de amor E amor E você foi minha maior recepção de amor E amor E é muita mentira E sai da sua boca E é muita mentira E sai da sua boca Vai enganar a outra pessoa Vai enganar a outra pessoa louca Vai enganar a outra pessoa louca Vai enganar a outra pessoa louca E vai cantar comigo, meu patrãozinho Aranjipa, agita, 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 gira pra cá, meu roguerinho Quando sair de casa eu levo o que é seu Não quero encontrar nada que deu pra você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leva os meus É que as pessoas pensam que sou errado Me vacilei com você e fui ocupado Mas eles não sabem Que você foi minha maior decepção de amor É de amor Que você foi minha maior decepção de amor É de amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outro só louca 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 Bora meu parceiro Marcel Alves Da onde for parar Esse teu juiz Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor É gostoso de novo E é gostoso de novo Vai menino Já são quatro da manhã Já são quatro da manhã E é gostoso de novo A gente faz amor A gente faz amor gostoso de novo E é 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 gostoso de novo Oh, mano, eu quero mais Beijos, 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 beijos Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Amor, nunca apaixonado estou Seus olhos estão brilhando Ao me ver Ao me ver Me deixa te tocar Me dá pra ser Seu corpo quer sentir Seu corpo anda Seu corpo anda Me rasca no meu corpo Me diz que me ama Meus beijos doce Ana, eu quero mais Me rasca no meu corpo E me satisfaz Oh, oh, oh Mano, amor Oh, mano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Onde eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, amor Nunca apaixonado estou Oh, oh, oh Oh, amor Você é o meu paraíso É, eu aqui no Manifor Bora lá, eventos Bora, barra de piso Estão Onde eu quero mais Amém.